Olá a todos vocês que acompanham o trabalho da ONG Arca da Fé. Eu sou Débora Lopes, sou estudante de Medicina Veterinária, de Biologia e sou presidente da ONG. Venho trazer notícias dos filhotinhos resgatados lá na quinta da Bela Olinda. Eles estavam abandonados em uma caixinha, correndo risco de serem atropelados. Estavam no frio. Imagina esses três animaizinhos no frio. Mas o objetivo desse vídeo, além de mostrar essas crianças, é agradecer a Ao Natural. Esses filhotinhos não estavam comendo nada e olhem só como eles amam as comidinhas naturais da Ao Natural. Então eu agradeço muito, não só eu, todos nós, toda a nossa equipe, nossos resgatados, agradecem muito a doação de comidinha caseira para os nossos animais. E eu recomendo, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, entre em contato com o pessoal da Ao Natural, compre comidinhas caseiras para os seus animais. Olhem como os nossos filhotinhos amam essa comidinha e elas vão ajudar muito no tratamento e na recuperação de todos eles. Muito obrigada a todos vocês. Continuem ajudando o nosso projeto. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você